Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto Se é uma Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Bota-se sua fama, quantas vidas você salva essa semana Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama É normal se sentir pra baixo, às vezes passa pra cá, se a mente dos deuses A vida é igual torneio, e essa plateia quer saber onde cê veio Sou banhar, é bailão na meikusa e tá em flash Eu sou mó vadão, olhei cqm na minha testa Saiadinha está em choque, meu ponto é o golpe nóis Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro, me solar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, eu não devia ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mais ninguém pisa Eu que sou o imperador tenho que avisar pro Frisa A bomba vem jogando e tirando a camisa Ela tá deitona pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra insetos Merece meu trabalho dizendo que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cátulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem esfera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem E tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer de Bios Porque ela te espertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro meu Deus Saí de inferno, astro explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Toco mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado por Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok e todos moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o D.K. fez esse rap pras crianças Ainda bem porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometa e a ignorância De querer salvar o mundo, ele já do visto é Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue fria igual um Frieza, assassino igual o Frieza Nunca bom, tô no combate, quanto inimigo respira Eu sou o Tranks do futuro, te amassando com minhas rimas Corte do jaca safadinho, cabelo louro, saia jeans Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços, nem com os fera do dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama, a gente precisa se unir Que Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontrava na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto, chama Gang Dama Gang, Gang Dama Gang, Gang Dama Gang, Gang Dama Gang Dama Não vou desistir sua fama Quantas vidas vou ser só essa semana Gang, Gang Dama 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 Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto Se é uma Gang Dama Gang, Gang Dama Gang Dama Gang, Gang Dama Gang Dama Foram todas e sua fama Quantas vidas você salva essa semana? Gang, Gang Dama Gang Dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra cá, se a mente dos deuses Avisa igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou banhar, é bailão na mekuza e tá em flash Eu sou um movadão, olhei esse game na minha testa Essa gatinha está em choque, meu ponto é o golpe nós Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro Me isolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, não teve que ligar Mas até um alienígena pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou imperador tenho que avisar pro Frisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá deudando pra me chamar de Vegeta Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merecem meu trabalho Dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas noves nós vamos partir Só temos 7 minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos nós somos astros Então respeita minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço E se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Que tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer tibios Porque ela te espertou Mandou medo de meu poder e viu Mais de outro meu Deus Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tô com mais ódio que o Vedita possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi Mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com o Titi Fui chorar no Tik Tok e todos moleque mimado Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o Deca fez esse rap pras criança Ainda bem porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo elegendo o Mr. Satã Tipo Bebetta e Romário, somos Goku e Vedita Sangue free igual um Freezer, assassino igual o Freezer Nunca bonda no combate, quanto inímico respiro Eu sou o Tranks do futuro te amassando com minha gima Corte do jaca, safadinho, cabelo louro, Sayajin Se tu entrar no meu caminho vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços na ecosfera do dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Gank Dama? A gente precisa se unir Que Gank Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então moço para o alto, chama Gank Dama Gank Dama Gank Dama Gank Dama Gank Dama Agora eu vou desistir sua fama Quantas vidas você salva essa semana? Gank Dama Gank Dama Gank Dama Gank Dama Gank Dama E o que é? Gank Dama Gank Dama Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto Chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank Dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra cá, se a mente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou banhar, é bailão na Meikusei Time Fest Eu sou um movadão, olhei cqm na minha testa E a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe nós Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro, me enrolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, eu não devia ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou o imperador tenho que avisar pro Frisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidona pra me chamar de Vegeta Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merecem meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comendo fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androides ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço E se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem E tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer a tibius Porque ela te espertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro meu sonho Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tô com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi Mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com Titi Fim chorar no Tik Tok e todos moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o D.K. fez esse rap Pra as criança ainda bem Porque as criança é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo, ele é legenda o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário Somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Frieza E assassino igual o Frieza Nunca vão dando combate Enquanto inimigo respira Eu sou o Trunks do futuro Te amassando com minha gima Corte do jaca, safadinho, cabelo louro, Sayajin Se tu entrar no meu caminho vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços nem com a esfera do dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a D.K. Dama, a gente precisa se unir Que D.K. Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto, chama Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama 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 Seja um minuto Seti minuto Oh yeah Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto, chama Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama Genk Dama Genk Dama Genk Dama Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou o imperador tem que avisar pro FISA A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidando pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra insetos Merecem meu trabalho Dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comendo fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cátulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem esfera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem E ter um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer de Bills Porque ela despertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro mil Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo perigo, todo caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Toco mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok, todos moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o Deca fez esse rap pras crianças Ainda bem porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo elegendo o Esther Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue frio igual um Freeza e assassino igual o Freeza Nunca bom, tô no combate, quanto inimigo respira Eu sou o Trunks do futuro, te amassando como a Gima Corte do jaca, safa de cabelo louro, Sayajin Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços nem com os Fera do Dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama, a gente precisa se unir Que Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra lá na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto, chama Gank Dama Gank, Gank Dama, Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama, Gank, Gank Dama, Gank Dama Gank, Gank Dama, 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 Gank D Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto Chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Agora vou dar-se sua fama Quantas vidas você salva essa semana Gank, Gank Dama Gank Dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra cá se a mente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber de onde cê veio Sou minha rebalão na mekuza e tá em flash Eu sou um movadão, olhei cKM na minha testa E a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe nós Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro, me isolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, não teve que ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mais ninguém pisa Eu que sou imperador tenho que avisar pro Frisa A bomba vem jogando e tirando a camisa Ela tá daidona pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merecem meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de choia O que cega seus olhos é o brilho do meu que Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem E tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer T-Bills porque ela te espertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro meu coração Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tão com mais ódio que o Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com o Titi Fui chorar no Tik Tok e todos os moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o D.K. fez esse rap Pra as crianças ainda bem, porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo, elegendo o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Freezer, assassino igual o Freezer Nunca bonda no combate, quanto inimigo respiro Eu sou o Tranks do futuro, te amassando com minha gima Corte do jaca safadinho, cabelo louro, saia jean Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços na ecosfera do Dracão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a D.K.Dama, a gente precisa se unir D.K.Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano, ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então moço para o alto, se chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Agora eu vou desistir sua fama Quantas vidas você salva essa semana Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank, Gank Dama Esses mano, ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então moço para o alto, se chama Gank Dama Gank, Gank, Gank Dama Agora eu vou desistir sua fama Quantas vidas você salva essa semana Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra caça, se a mente dos deuses Avisa igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Eu sou banhar, é bailão, na mei cruzei, tá em festa Eu sou malvadão, olhei, se queime na minha testa E a jeans tá em choque Meu ponto é o golpe, nós fica perto da morte E volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro Me isolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, não teve que ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa, mas ninguém pisa Eu que sou o imperador, tenho que avisar pro Frisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidão, é pra me chamar de Vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra insetos Merecem meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio, de onde ele vem, eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comendo fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Reparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de choia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço E se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Que tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer tibios Porque ela despertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro meu fãs Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tô com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com o Titi Titi Fui chorar no Tik Tok, todos moleque mimado Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o Deca fez esse rap Pra as criança ainda bem, porque as criança é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo elegendo o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Frieza E assassino igual o Frieza Nunca bom, dando combate Quanto inimigo respira Eu sou o Trunks do futuro Te amassando com minha gima Corte do jaca, safadinho, cabelo, louro, saia, jeans Se tu entrar no meu caminho vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços nem com os fera do dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama, a gente precisa ser o Nick Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto Se chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Eu vou desistir sua fama Quantas vidas vou ser só essa semana Gank, Gank Dama 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 Sete minutos Sete minutos Gank, Gank Dama Esses manos ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Gank, Gank Dama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana A vida igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou minha ré-bailão na meikusa e tá em flash Eu sou malvadão, olhei cqm na minha testa E a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe nóis Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro me estolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha como se o mundo não existisse igual o mestre Kame Eu não sou desse planeta, eu não devia ligar Mas até um alienígena pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou imperador tenho que avisar pro Frisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidona pra me chamar de Vegeta Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merecem meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cátuas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Rita é um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer de Bills Porque ela despertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro mensagem Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Toco mais ódio que Vegeta possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado por Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok e todos moleque é mimado Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o DK fez esse rap Pra as criança ainda bem Porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar não cometem a ignorância De querer salvar o mundo elegendo o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário Somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Freezer Assassino igual o Freeza Nunca bonda no combate Enquanto inimigo respira Eu sou o Trunks do futuro Te amassando com a minha gima Corte do jaca safadinho Cabelo louro sayadinho Se tu entrar no meu caminho Vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços Nem com os Fera do Dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama A gente precisa se unir Que Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama Muito mais que grana Então moço para o alto Chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Quantas vidas você salva essa semana? Gank, Gank Dama 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 Sete minutos Sete minutos Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontraram na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Ah, ah Então mãos para o alto Se ama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank Dama Agora vou dar-se sua fama Quantas vidas você salva essa semana? Gank, Gank Dama Gank Dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra caça e a mente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou minha rébalão na mekuza e tá em flash Eu sou mó vadão, olhei cqm na minha testa Essa gatinha está em choque, meu ponto é o golpe nós Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro Me isolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, eu não devo ir ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou imperador tenho que avisar pro Frisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidona pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merece meu trabalho dizendo que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas noves, nós vamos partir Só temos 7 minutos até o planeta explodir Cátulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem esfera vou realizar meu desejo Saiba man, que todo mundo tem Rita é um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer Não vou deixar de Bills porque ela despertou Mandou medo de meu poder e viu Mais 8 mil sós Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tô com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok e todos moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com mimimi Eles falam que o DK fez esse rap pras criança Ainda bem porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo elegendo o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário Somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Frieza E assassino igual o Frieza Nunca bonda no combate quanto inimigo respira Eu sou o Tranks do futuro te amassando com minhas rimas Corte do jaca, safa de cabelo louro, Sayajin Se tu entrar no meu caminho vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços nem com os Fera do Dragão Aprendi com Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treino amaduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Gank Dama? A gente precisa se unir Que Gank Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto Chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank Dama Agora eu vou dançar sua fama Quantas vidas você salva essa semana? Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama 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 Seja Dani dot Essa fundamental Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto Se é uma Gang Dama Gang, Gang Dama Gang, Gang Dama Agora vou dar sem sua forma Quantas vidas você salva essa semana Gang, Gang Dama Gang, Gang Dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra cá se a mente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou minha rébalão na Meikusa e tá em fés Eu sou mó vadão, olhei cê que me na minha testa Essa gatinha está em choque Meu ponto é o golpe nós Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro Me enrolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, eu não tenho Vigelica Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa, mas ninguém pisa Eu que sou imperador, tenho que avisar pro Fisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá deitona pra me chamar de Vegeta Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merece meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androides ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de choia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço E se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Rita é um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer de Bills Porque ela te espertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro meu sonho Sai de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tão com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok e todos os moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o Deca fez esse rap Pra as criança ainda bem, porque as criança é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo, elegendo o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Frieza e assassino igual o Frieza Nunca bontam no combate, enquanto inimigo respira Eu sou o Tranks do futuro, te amassando com minha gima Corte do jaca, safadinho, cabelo louro, saiadinho Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços, nem com a esfera do dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama, a gente precisa se unir Que Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então moço para o alto, chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Eu vou descer sua fama, quantas vidas você salva essa semana Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gantale Gantale Seja um minuto Seja um minuto Gantale Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontraram na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto, chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Por todas se sua fama, tantas vidas você salva essa semana Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama É normal se sentir pra baixo, às vezes passa pra cá, se a mente dos deuses A vida é igual torneio, e essa plateia quer saber onde cê veio Sou minha rebelão, na meikusei time fast Eu sou um alvadão, olhei cegame na minha testa E a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe nós Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro, me enrolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha como se o mundo não existisse igual o mestre Kame Eu não sou desse planeta, eu não devia ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou o imperador, tenho que avisar pro Frisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidona pra me chamar de Vegeta Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra insetos Merece meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio, de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Te avisei que comendo fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço E se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Rita é um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer Tebios, porque ela despertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de 8 mil sós Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tô com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok e todos moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o D.K. fez esse rap Pra as crianças ainda bem, porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo, ele já do Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Frieza e assassino igual o Frieza Nunca bonda no combate, quanto inimigo respira Eu sou o Trunks do futuro, te amassando com minha gima Corte do jaca safadinho, cabelo louro, Sayajin Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços, nem com os Fera do Dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treinar maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a D.K.Dama, a gente precisa se unir Que D.K.Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano Ainda não entenderam Que diamante Só se encontra lá na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então moço para o alto Chama Gank Dama Gank 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 Agora vou dar-se sua fama Quantas vidas você salva essa semana? Genk, Genk Dama, Genk Dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra cá se a mente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou minha ré-bailão na Meikusa e Time Fest Eu sou mó vadão, olhei cqm na minha testa Sai a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe nóis Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro, me isolar E dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, não teve que ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa, mas ninguém pisa Eu que sou imperador, tenho que avisar pro Frieza A bomba vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidando pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merece meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo Eu juro, e eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cátulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Que tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer de Bills Porque ela te espertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de 8 mil céus Saí de inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo perigo, todo caos O que importa é que agora Ninguém vai me amedrontar Toco mais ódio que Vegeta Possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi Mas pra mim vocês são Titi Fui convocado por Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok e todos moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o DK fez esse rap pras crianças Ainda bem porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometa e a ignorância De querer salvar o mundo elegendo o Esther Satã Tipo Bebeto e Romário Somos Goku e Vegeta Sangue fria igual um Freeza e assassino igual o Freeza Nunca bonda no combate quanto inimigo respira Eu sou o Tranks do futuro te amassando com minhas rimas O corte do jaca safadi, cabelo louro, saia jeans Se tu entrar no meu caminho vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços nem com os Fera do Dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama, a gente precisa se unir Que Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses manos ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama Muito mais que grana Então moço para o alto Chama Gank Dama Gank 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 Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto Se é uma Genkidama Genk, Genkidama Genkidama Genk, Genkidama Genkidama Agora vou dar-se sua fama Quantas vidas você salva essa semana Genk, Genkidama Genkidama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra cá, semente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou minha rebelão na meikuse e tá em flash Eu sou um movadão, olhei sem queim na minha testa E a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe, nós Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro, me enrolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, não teve galica Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou o imperador tenho que avisar pro Fisa A Buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá deitona pra me chamar de Vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merece meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Te avisei que comendo o fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androides ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de choia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço E se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Rita é um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer de Bills Porque ela despertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro meu sol Saí de um inferno astrolo de um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tão com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com o Titi Viu chorar no Tik Tok e todos os moleque mimados Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o Deca fez esse rap Pra as criança ainda bem, porque as criança é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo, alegendo o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Frieza e assassino igual o Frieza Nunca bonda no combate, quanto inímico respiro Eu sou o Tranks do futuro, te amassando com minha gima Corte do jaca safadinho, cabelo louro, saia jeans Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços na ecosfera do Dracão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama, a gente precisa se unir Que Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então moço para o alto, chama Gang Dama Gang, Gang Dama Gang, Gang Dama Gang, Gang Dama Gang, Gang Dama Itama Itama Sa gymesa Sa gymas min festivals Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto, se é uma gangue dama É normal se sentir pra baixo, às vezes passa pra cá, se é mente dos deuses A vida é igual torneio, e essa plateia quer saber onde cê veio Se eu ganhar é bailão na mekuza e itain fest Eu sou um alvadão, olhei se queim na minha testa E a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe nóis Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro, me enrolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kami Eu não sou desse planeta, eu não devia ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mãe ninguém pisa Eu que sou o imperador, tenho que avisar pro Fisa A bomba vem jogando e tirando a camisa Ela tá doidão, é pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inseto Merece meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comendo fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androides ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu que Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço E se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem esfera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem E tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer debilhos Porque ela te espertou Manda o medo de meu poder e viu Mais de outro meu sonho Saí de um inferno astral, explodiu um que paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tô com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado por Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok, todos moleque mimado Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o D.K. fez esse rap Pra as criança ainda bem, porque as criança é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo, ele já do mistério satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue free igual um Frieza e assassino igual o Frieza Nunca bonda no combate, enquanto inimigo respira Eu sou o Trunks do futuro, te amassando com minha gima Corte do jaca, safadinho, cabelo louro, saia jeans Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços, nem com a esfera do dragão Aprendi com o Dragon Ball que nóis não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Dick Dama, a gente precisa ser o Nick Dick Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto, chama Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama Genk, Genk Dama Genk Dama Eu vou desistir sua fama, tantas vidas você salva essa semana Genk, Genk Dama Genk Dama Genk, Genk Dama Ah,print Dama You Sed,im No! Este é o clã Heyyyyy Sofia Clla Esses manos ainda não entenderam Que diamantes só se encontrar na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mãos para o alto Se é uma gang dama Gang, gang dama Gang, gang dama Agora eu vou dar sem sua forma Quantas vidas você salva essa semana Gang, gang dama Gang, gang dama É normal se sentir pra baixo, às vezes Passa pra cá, se é a mente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou minha ré-bailão na meikuda e tá em flash Eu sou mó vadão, olhei cqm na minha testa Sai a jeans tá em choque, meu ponto é o golpe nóis Fica perto da morte e volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro Me isolar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kame Eu não sou desse planeta, eu não devia ligar Mas é tão alienígena, pode aprender a amar Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou imperador tenho que avisar pro Frisa A buma vem jogando e tirando a camisa Ela tá deitona pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra insetos Merecem meu trabalho, dizem que não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comendo fruto proibido não ia passar sua fome Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir Só temos sete minutos até o planeta explodir Cápsulas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Que tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama minha vontade de vencer de Bills Porque ela despertou Manda o medo de meu poder e viu Mais oito mil sons Saí de um inferno astral, explodiu um ki paranormal Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar Tô com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi Fui convocado pro Titi pra acabar com Titi Fui chorar no Tik Tok e todos moleque é mimado Eu vou te transformar em meme pra acabar com o mimimi Eles falam que o Deca fez esse rap Pra as criança ainda bem, porque as criança é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer a ignorância De querer salvar o mundo, elegendo o Mr. Satã Tipo Bebeto e Romário, somos Goku e Vegeta Sangue frio igual um Freezer, assassino igual o Freeza Nunca bom, tô no combate, quanto inimigo respira Eu sou o Tranks do futuro, te amassando com minha gima Corte do jaca safadinho, cabelo louro, Sayajin Se tu entrar no meu caminho, vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços, nem com os fera do dragão Aprendi com o Dragon Ball que nós não pode desistir Sempre treina maduro pra alcançar o próximo nível Quer fazer a Gank Dama, a gente precisa se unir Que Gank Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses mano ainda não entenderam Que diamante só se encontra lá na lama Isso é muito mais que fama, muito mais que grana Então mocos para o alto, chama Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Quando eu vou desistir sua fama Quantas vidas vou ser só essa semana Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Sete minutos Sete minutos Gank, Gank Dama Gank, Gank Dama Gank Dama Gank Dama Gank Dama Tchau.